Boa tarde, pessoal. Uma grande parte já me conhece, outros estão me vendo pela primeira vez. Sou violonista, sou violonista clementino, o meu site www.clementinopoetemusico.com. As minhas obras são 1.430 textos e algumas músicas, umas 60, 80 músicas, a maioria da minha autoria. Normalmente eu divulgo música da minha autoria, mas hoje eu estava vendo umas paisagens bonitas, umas cachoeiras bonitas, me deu saudade. E aí eu vou tocar uma música bem antiga, lá do J. Cascata, lá de 1900 e era assim, de Almeida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.